e muito bem senhoras e senhores bem-vindo aqui a mais um episódio nesse canal aqui quem vos fala é o John Jackson é muito prazer em receber você aqui nesse canal se você é novo por aqui é a gente sempre traz por esse canal tecnologia né conteúdo sobre tecnologia em geral hoje vamos falar sobre Linux a gente fala sobre diversos assuntos aqui nesse canal então se você curte esse tipo de conteúdo já se inscreve aí e já também deixa o seu like aí no vídeo porque o vídeo vai ser bem interessante qual é a ideia do vídeo de hoje né muitas vezes o usuário chega para a gente normalmente quando o usuário comum né o cara que não mexe com TI nem nada ele ele chega e pede para instalar o link é porque tem alguma coisa muito estranha acontecendo né é algumas vezes as pessoas elas têm computadores que são muito antigos já não conseguem rodar uma versão muito atualizada ali do Windows e a pessoa falar a única opção instalar o Linux aí que é mais leve tal só que como sabemos o Linux ele vai rodar mais tranquilo né na máquina claro né ele é mais leve mas ele também não faz milagres qual é que é a ideia o Trinity desktop environment que é o nome desse projeto aqui é ele é um projeto baseado no KDE naquelas versões mais antigas lá do KDE né tem até um exemplo aqui ó se você dá uma olhadinha e vê que ele é uma interface modelo mais antigão ali do KDE eu cheguei a usar isso aqui lá com curumim é com várias bichos aí né calango Linux né versões aí mais antigas aí naquela época né aí 10 12 anos atrás e ela realmente tinha essa interface e eles trazem essa interface ainda hoje isso aqui tá sendo bem nostálgico para mim tá sendo bem interessante gravar esse vídeo aqui para vocês então qual é que é a ele traz esse desktop ou com essa aparência mais antiga né isso aí de propósito se você vier aqui ó no site do projeto Trinity desktop.org e você vier aqui um sobre né abalti ele fala ele é um desktop flexível altamente customizável ele tem um visual apelativo né ele não precisa de aceleração 3D mas ele é compatível né compatível né contratação 3D e é de certo né ou seja ele é compatível com qualquer hardware mas ele consome muito pouco recurso aí de hardware da sua máquina e o interessante que ele traz em cima né desse desktop environment aí baseado no KDE opções para você instalar softwares atuais né eu vou mostrar para vocês isso aqui se a gente vier por exemplo deixa eu fechar isso aqui se a gente vier por exemplo aqui ó em é Live CDs né aqui em Guedes aí você vem aqui em Live CDs aí você vai ver o seguinte você tem algumas opções de distribuições que usam o Trinity desktop né tem alt linux né exe linux né PC linux os que for aqui no site e eu já fiz o download aqui e eu já fiz o download aqui desse e xe linux eu não conhecia ainda né fiz o download quando você clica se chega aqui nessa parte faz o download aqui eu já fiz o download e eu já estou com ele rodando aqui através de Live CD olha só essa aqui é a cara dele né observe que que a interface ali ela é bem retrô mesmo é o que tá sendo bem nostálgico aqui para mim você pode obviamente né fazer a instalação né dele na sua máquina mas eu tô rodando aqui através de um através de um Live CD mesmo né não fiz a instalação e aqui eu fiz uma configuração bem humilde né coloquei aqui 2gb de RAM poderia ter colocado menos é claro mas eu coloquei 2gb de RAM deixei uma interface de vídeo aí com 64 MB de vídeo e sem aceleração gráfica então você percebe que aqui você tem por exemplo eu tava abrindo aqui ó para dar uma olhada você tem os softwares aqui ó totalmente atualizado se a gente vier aqui por exemplo no Mozilla Firefox a gente tem aqui a gente tem aqui o Mozilla inversões é atualizadinha né eu vejo bem que interessante você consegue rodar os sites aí atuais tranquilamente em sua máquina aí que já não tem um poder computacional muito atualizado né vamos ver se ele tá funcionando certinho vamos ver no YouTube aqui né se ele vai reclamar de alguma coisa aparentemente o YouTube também rodando tudo certinho então é a a ideia do projeto ela é essa né você tem um desktop funcional né que se você vier observar as as os softwares instalados aqui ó a gente tem ó o GIMP né tem uma série de softwares aqui para gráficos para desenvolvimento de internet e tem vários softwares aqui também para torrents navegadores e etc né multimídia a gente tem aqui o maroc né tocadores aí o media play na capim e etc no office eu tenho aqui também o opções ou seja eu tenho aqui o sistema completo é porém com a interface um pouco mais 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 leve né mas mais tranquilo ali para para a máquina rodar direitinho e rodando aqui também o terminal a gente ter que rodar aqui por exemplo com mais um menos a você vê que ele tá rodando também a versão atualizadinha do kernel do Linux o que é também é bem interessante no caso aqui do desse exe Linux aí ele é baseado no devia né então você vê que que é uma distribuição aí bem interessante né para quem quer rodar o sistema Linux uma máquina que não tem assim um poder computacional tão atualizadas né então é hoje é só essa dica rápida aí eu achei bem interessante isso aí são coisas que eu gosto de ficar pesquisando as vezes na internet eu encontrei aí essa opção bem bem relevante aí no mundo nem se esse não é um projeto novo o treinador desktop ele já tem bastante tempo de mercado mas eu queria ver como é que esse projeto tá rodando hoje em dia e aproveitava já para trazer para vocês a esse conteúdo então por hoje é isso espero que vocês tenham curtido aí esse conteúdo espero vocês aí numa próxima oportunidade não deixe de se se inscrever no canal e de deixar aí o seu like né dá uma olhadinha nos links abaixo aí que eu preparo uma descrição sempre fechado de links aí para vocês valeu e até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí